E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez é um novo produto que eu comprei na Amazon a R$ 176,00, um alicate corte frontal da Weha, espetacular, a marca dispensa comentários, né? É um alicate de 160mm, quer dizer, um tamanho bem portátil, bem tranquilo para a maioria dos serviços, quando é serviço pesado tem que ser o maior, mas isso aqui dá conta da maioria dos serviços, né? Ele é um modelo 32657, fabricado no Vietnã, mas com alta qualidade, né? Não tem problema. E para aqueles do grupo até, quando eu comprei, o pessoal perguntou sobre dois aspectos. Um era se o acabamento na frente tinha um serrilhado bonito, que não é o serrilhado da lâmina, mas é um acabamento serrilhado para de repente não correr o objeto que você está cortando. E perguntaram também se ele corta mola, aço aliás, se ele corta aço ou só cobre alumínio. Eu até falei, olha, só corta, pela descrição que está lá, só corta cobre alumínio. Mas está aqui a foto, olha, ele cortando aço de mola. Está uma ferramenta robusta, preparada para esse tipo de trabalho, resolve. Vamos passar para manusear ela, porque é o que mais interessa, né? Olha aí, pessoal, acabamento impecável, muito bacana, ferramenta solta. E mais importante, a segunda resposta, tem esse acabamento bonito aqui, serrilhado. Não é a lâmina que é serrilhada, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só, a lâmina é lisa, reta, bem afiada, bem afiada. Esse acabamento, às vezes, é para o objeto que você está cortando ficar preso aqui, não correr. Mas é muito bonito, ferramenta bem usinada, bem alinhada. Os mordentes, olha aí, olha. E pelo que você está vendo aqui, a alavancagem é muito boa. O pivô é bem deslocado, você faz pouca força e tem muita pressão aqui na ponta. O cabo de PVC rugoso, como uma lixa, tem um grip muito bom. A maioria das ferramentas aí, o pessoal, às vezes, ao invés de ter aquele isolamento grosso, que dificulta o manuseio detalhado, essa aqui dá para o manuseio muito detalhado, muito sensível, aliás. A palavra certa é sensível. Quando você tem o cabo muito grosso, você tem o manuseio menos sensível, mais bruto. E esse aqui permite o manuseio mais íntimo da ferramenta, entendeu? Então, pessoal, essa ferramenta aqui está lá na Amazônia, no mesmo preço, 176, pode parcelar. Muito robusto e é uma ferramenta que você tem que ter na mala, porque alicate frontal sempre é necessário, dependendo da posição. Você vai lá dentro da caixa e corta assim, entendeu? Porque o alicate, às vezes, de corte lateral não vai. Então, compre esse alicate, porque vocês vão ficar satisfeitos, porque a qualidade é boa, a marca é ótima. E a ferramenta é bem oportuna. Daqui a pouco some e não tem outra. Tá bom, pessoal? Aquele abraço aí pra vocês e espero que vocês tenham gostado novamente. Um abraço grande.